Povo, agora você vai poder pegar o seu celular e gravar aí no seu bairro e ser um repórter do SBT aí por um dia. Você vai aparecer na tela fazendo desse jeito aqui que eu vou mostrar pra você. Eu estou no bairro Alvislândia e por aqui a situação é muito precária. Veja só, muito mato, olha, muita coisa aí fora do lugar, fora dos eixos. A situação aqui é muito precária, veja só. Vou mostrar aqui pra você rapidinho, vem cá. Olha que situação, essa aí é a situação que o povo está vivendo aqui no bairro Alvislândia. Então você vai pegar seu celular e vai gravar a sua matéria e ser repórter por um dia. Está aqui do meu lado uma moradora aqui do Alvislândia que vai contar pra gente aqui a situação que ela tem vivido, a situação que o povo tem passado. Qual é a situação aqui que vocês realmente têm vivido? Eu observo que falta iluminação, tem muito mato. É, falta iluminação e falta também a estrada, né? Porque aqui no inverno, agora não, agora está bom porque está seco. Mas quando é no inverno aqui ninguém atravessa, e se partir aqui ninguém atravessa. Só quando vai na lama, quando chega ali naquela cerca, é segurando na cerca pra não cair. Aí é desse jeito. Então fica cada vez mais difícil, falta iluminação aqui. Falta iluminação, falta tudo aqui. E tem um lixo aqui, vamos dar uma olhada nesse lixo, olha. Tem lixo aqui, não tem um de bote de lixo. Ó, está aí o lixo, deixa eu ver. Você está vendo aí o lixo. Tem essa situação aqui, ó. Uma situação difícil. O que a senhora poderia dizer para as autoridades que estão ali assistindo nesse momento? Não, o que eu queria dizer é que tinha que tomar essas providências, né? Porque a gente está aqui, a gente vive praticamente isolado, porque de noite a gente não pode sair, né? Tudo no escuro. E de dia há dificuldade, é mata, é lama, é tudo. Tá certo. Se você quer ser um repórter por um dia, pegue o seu celular e faça como eu estou lhe dando aqui esse exemplo. Faça uma entrevista, apareça na tela do SBT. Eu vou mostrar ainda, eu vou dar uma passada ali na frente, vou mostrar para você a situação é precária, tá bom? Eu te convido, vem comigo ser um repórter do SBT por um dia. Muito obrigado, tá? De nada. Que Deus abençoe vocês.